salve salve galera do canal hoje aqui mais uma vez fazendo aqui mais um vídeo bacana para o canal deixando aí um grande abraço a todos os inscritos seja bem vindo ao canal estou aí muito feliz por os 4000k alcançado agradecer a participação de todos por fortalecer esse humilde canal hoje eu me encontro aqui pessoal na avenida ricosabóia mais conhecido como a avenida vice-presso aqui já é sentido praia sentido abolição e para cá sentido castelão logo aqui a frente está a estação do mucuripe do vlt que faz aí a linha parangaba mucuripe art club deixando aí um grande abraço abraço aí para Portugal Brasília Estados Unidos para o Acre Amapá Maranhão grande abraço aí também para o Rio de Janeiro é muita gente é mesmo pessoal às vezes eu acabo me esquecendo mas eu deixo aí o meu grande abraço a todos também um grande abraço aí para a Itália né grande abraço aí para o Piauí e hoje pessoal está aqui gravando um trechinho eu vou saindo daqui mais ou menos pegando aqui a avenida abolição dando ali um giro né por sentido abolição avenida da beira-mar e é isso aí pessoal fico aí muito grato a todos vocês muito obrigado de coração por estar fazendo parte aqui do canal estou aqui muito feliz por ter batido meu carro hoje né muito feliz mesmo e aqui a movimentação é assim ó pessoal que sentido aqui mirante né é Vicente Bison e olha o que vem espaçando aí pessoal passando aqui o VLT que vem da Parangaba o VLT que vem sentido Parangaba a última estação dele é a estação do Yacht Club fica em frente o Yacht e vamos aí pessoal com mais uma carona aí comigo sou muito grato aí a todos vocês prestar aqui bastante atenção pessoal que é muito arriscado de bicicleta principalmente com o celular na mão eu também que dona deixa eu dar um grande abraço aí para minha amiga Dalva Dalva Silva fica bastante um meladeiro doido porque acabou de chover grande abraço aí para o meu amigo Júnior da Barra do Ceará um grande abraço aí para o Grande Pirambu um grande abraço aí para o Vicente Bison e um grande abraço a todos os nordestinos pessoal aí pessoal aí também de Portugal sempre assistindo aqui o vídeo do canal indo aqui sentido pessoal Avenida Abolição a igrejinha Nossa Senhora da Saúde o vídeo rebalançar um pouco pessoal essa aqui pessoal já é Avenida Abolição a igrejinha Pessoal Se na casa tiver algum patrocinador Que queira me doar Mesmo uma camerazinha simples Eu agradeço de coração Entre em contato comigo Desse jeito O carro não respeita o ciclista Preferência para eles Ela ultrapassa logo na frente da gente E é isso aí Quem é um patrocinador aí De uma câmera Que seja uma camerazinha simples Eu aceito aí de coração Isso aqui pessoal já é a praça Nossa Senhora da Saúde O Curipe A igreja é essa aqui A igreja aqui é bastante Antiga A igreja Nossa Senhora da Saúde Logo em frente aqui se encontra Um colégio José Ramos Torres de Melo Colégio E aqui uma imagem De Nossa Senhora da Saúde Sempre aqui nesse lado aqui Tem um dia da semana Que acontece aí as feirinhas Mais um momento aí pessoal Com esse lockdown aí Tá tudo parado Parece que provogaram aí Mais alguns dias né Vai até o dia 5 Do mês que vem aí Começou do dia 5 De março agora Foi até o dia 18 Depois provogaram Pro dia 20 Agora provogaram Mais alguns dias de decreto Aqui acontece sempre Uma feirinha aqui Tem um dia aí na semana Mas no momento aí Se encontra tudo Fechado Viu pessoal É a segunda ordem aí Dos nossos governantes Mais um detalhe aí pessoal Aqui não é um canal Que fala aí de política É o canal que mostra aqui Ruas e paisagens de Fortaleza Certo? Você acha que todo mundo Tem o direito de argumentar né Falar o que quer né Que é a rua Tereza Tereza Inco Essa rua aqui né Tereza Inco Já sentido aí a avenida Beira Mar Isso aqui pessoal É o edifício On Um dos terceiros aí Maior aqui do Estado de Fortaleza Que é o Estado do Ceará São três né Tinha um ali em frente O velho Boteco Praia Também que é o edifício São Carlos E também tem um Na Praça Portugal Que é o edifício Solares Ele tá sendo aí construído aí Por a empresa Colmeia Descidazinha viu mano É um empreendimento aí de Um empreendimento aí bem grande Que a construção desse edifício Edifício On né Logo aqui a frente pessoal É a pracinha Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Lima Neto Bizão Essa pracinha aqui né Uma pracinha aqui também Muito bem frequentada Muitas pessoas finais de semana Que acabam aí fazendo lazer Muitos caminhões aqui Fazendo aí o Concreto né Super Mix É um edifício aí de Bastante bacana É o edifício Onze O empreendimento aí bem Luxuoso Olha que gatinho lindo Tá assustado Também tem muitos felinos nessa pracinha Tem algumas pessoas aqui que Alimenta eles né Isso aqui pessoal É o Riacho Maceió Boa parte dessa água aqui Vem do Da Lagoa do Papicu A Lagoa do Papicu Próxima onde fica aí o Shopping Rio Mar né Onde era a antiga Brahma Posso ver que aqui é uma pracinha Bastante arborizada né Muitas árvores Já chegando aqui a avenida Beira-mar pessoal Avenida Beira-mar aqui pessoal Pessoal aqui no canal Eu tenho quase 400 vídeos Mas a parte que eu gravo muito Tem essa parte aqui da avenida Beira-mar O pessoal aí perguntando Se eu gosto de filmar muito Só os bairros nobres né Mas aí no meu canal Tem bastante vídeo Em comunidade Em vários lugares né Eu não filme só aqui Quando eu posso ir Eu tô aí filmando Vários cantos né O que é mais próximo pra mim Vou aqui à frente A estátua de Iracema Passou aí por uma requalificação Há poucos anos aí atrás Estátua aí bem Histórica né A entrega aí da segunda etapa De requalificação Da Beira-mar Fortaleza 23 de dezembro de 2016 É aí que foi a requalificação né Quando eu gravar a esquina Em tempo de chuva Pessoal Isso aqui é Transbordável de água No momento agora Se encontra seco Essa área de cá Aqui é uma área Que tem vários jangados né Uma área pesqueira Logo à frente ali Tem o mercado dos peixes Mercado dos peixes aqui Pessoal Tá funcionando normalmente É só algumas coisas aí Que é Delivery né Alguns comércios A parte aí de delivery Como deu uma chuvada hoje Hoje Boa parte aqui Tem muita água né Muita água mesmo Exatamente aí Quatro horas da tarde Quarenta e quatro minutos Logo aí à frente Algumas pessoas fazendo exercício Algumas pessoas fazendo exercício Crente de orla Que esses dois Aqui é um banheiro né E um quiosque Um dos primeiros aí Que já estão aí Concluídos Botar aí Muitas tabuas aí Pessoal Porque o Os vandalismos aqui Às vezes Acabam levando aí As portas né Hoje são 23 de março De 2021 Fazendo aqui Essa filmagem Um grande gratidão A todos vocês Do canal A todos os inscritos Hoje o tempo está Bastante nublado Tempo aí formado Para chuva Aqui é assim É a chuva que vem De repente Mas assim É uma chuva passageira E é desse jeito É difícil Porta da enseada Esse porto da enseada Aqui pessoal É Estamos aí em lockdown Mas sempre tem Algumas pessoas aí Que Vem fazer caminhada De vez em quando Alguns policiais Abordam De vez em quando Não Bacana Tempozinho Agora a tarde está Agradável Para fazer Aquela corrida Aqui é um espaço Tipo um teatro Tem Certos tempos Isso aqui é tudo liberado Muitas pessoas Que fazem teatro Como aula de dança Apresentações O maio está seco Aqui na vila É o Cais do Porto Chega aí Grandes embarcações De fora Vamos lá Vamos aí Vamos aí prosseguindo Com o vídeo Muitas viaturas da MC Passando Vamos dizer Em toda essa Essa orla Aqui pessoal Cada cinco Portes Tem uma Câmara de Moritoreamento Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 RESTAURANTE RESTAURANTE VERANEIO RESTAURANTE VERANEIO RESTAURANTE VERANEIO A CIDADE NO BRASIL Que barraca Barraca Rastro do Sol Muito esse encontro aí fechado por causa do lockdown, né, pessoal? Já chegando aqui o ponto das proximidades do Náutico. ... Deixando aí o meu grande abraço aí pro Hermos Pedrosa. Hermos Pedrosa aí tá mandando um abraço aí pra Marília. Anastácio Vlogs. Pode filmar? Já o JK pode filmar. Aqui mais um... Beleza, agradeço aí. Tá, tá. Comentar lá, sempre comentem. Onde é? Tianguá, Ceará. Tianguá, Ceará, né? É um grande abraço aí pro Tianguá. A gente chama de Paraíso do Nordeste. Paraíso do Nordeste, né? Exatamente. É, o GB sempre tá por aqui. Sempre eu me bato com ele também. Eu acompanho ele também. É, eu me acompanho com ele. É, é de Nardo, é? Não, é de Nardo. Não, eu tô dizendo fora você. É três que eu acompanho. Não, tem mais, mas é muito. Não, o mais forte. É... Tem um senhor também. Eu esqueci o nome dele. Mas é muito escandal mesmo. Valeu, cara. Valeu, obrigado aí, por a participação, viu? Valeu, eu que agradeço a participação. Beleza. Ainda bem que eu conheci na hora e senti. Agora, o GB não é drone, né? É, mas é drone. Você sabe que quem é daqui não perde tempo olhando, não. Pois é. Quem dá acesso a vocês, que comentam que vê, é as pessoas de fora. É, mas aí os pessoal de fora, né? Que morou aqui, aí foi embora, senti saudade do Ceará, né? Quem quer conhecer também. Pois é, também de Portugal, é da Itália, tem muita gente. Sim. E durante essa pandemia que tá desgraçando tudo, né? Tá cruel, né? E é isso aí, pessoal. Conhecendo aqui mais um inscrito do canal, né? Me conheceu aqui, pedindo um grande abraço aí. E vamos aí prosseguindo com o nosso vídeo. E tá quase aí anoitecendo, tempos aí fechando de chuva. São exatamente aí 5 horas da tarde. E o monumento, né? Bem antigo. O primeiro bolsão de estacionamento são 3. Começa aqui um de frente ao hotel. É o Praiano. O outro ali termina em frente ao antigo Boteco Praia. Podemos lembrar aí que o Boteco Praia foi demolido. Passou aí 10 anos aí funcionando. Foi demolido aí, pessoal. Não foi porque quebrou não, viu? Foi que era um contrato, né? Sendo que o Boteco Praia era um patrimônio histórico. Parece que pertence aí à geração do Tarso Geressate, segundo as informações. E hoje em dia demolirei aí pra construir aí um edifício. Se eu não me engano, que comentaram aí, é um edifício de 32 andares. Passando aqui em frente o McDonald's. Frente o Oasis, né? Oasis Hotel. McDonald's aqui que cruza aqui com a Avenida Beira Mar e a Oswaldo Cruz. Comenta aí muito estabelecimento aí fechado. Passando aqui em frente o restaurante Flor de Sal. Hotel Luzeiros, logo aqui à frente. Fiquei construído aqui uma base aí da Guarda Municipal. Bem bacana. Aqui o edifício lá de escape, que é isso aí da frente. Formato aí muito bem bonito. Edifício lá de escape. Isso aí bem bonito mesmo. Esse aqui, pessoal, já é o segundo bolsão de estacionamento. Podemos ver aí. Barraca do Dedé. Barraca Z. Todos aí estão fechados. Beira Mar. Boteco Beira Mar. Frente que já ou até o Marreiro. E é isso aí, pessoal. Lembrando que lá atrás eu mostrei o edifício One. Esse aqui é o edifício São Carlos. Estou aqui quase no começo aqui da avenida da Praia de Iracema. Um internauta aí me pediu para me estar mostrando aí um pouco aí dos escômodos, né? Do Boteco Praia. Mas por aí não tem como eu mostrar que foi a área aí derrubada. Que tem essa proteção aí de segurança. E eu não posso estar mostrando por dentro. Porque eu não posso adentrar, né? Já botaram logo essa parte metálica aí para não estar aí visando, né? Seria bom com drone, mas eu não tenho drone. E no momento eu não posso mostrar a parte externa, né? Do lado de dentro. Para mostrar aí o lote vazio, né? E aqui o tempo que formando chuva, ó, pessoal. Bastante chuvoso. Esse maquinário aí fica sempre aí. Ele fica retirando a área aqui do bueiro quando chove. Para não alagar aqui, né? Porque sempre aí o macaba tupindo o bueiro com a areia que ele joga para dentro do bueiro. Sendo que aí não é esgoto, pessoal. É água da chuva. Depois está bastante bonito. Bonitos mesmo. O Boteco Praia já do lado da Avenida História do Raimundo Girão. Está bem fechado aí, pessoal. Eu não posso mostrar do lado de dentro. Não se esgrade. Aqui o São Carlos. Aqui o São Carlos. Aqui o São Carlos. Passando aqui na Avenida História do Raimundo Girão. Antigamente aqui era... Antiga Gui D'Apan, né? E é isso aí, pessoal. Vou encerrar no vídeo aqui. Vou deixando aí o meu grande abraço a todos os inscritos do canal. Tempo aqui formando chuva. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço aí para a minha amiga. As Aventuras de Maria Letícia de Portugal. Deixando aí o meu grande abraço a todos para vocês aí até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.